Essa organização que se chama Fraternidade Islâmica segue os ensinamentos de uma espécie de teólogo da libertação chamado Said Kutu e a obra fundamental que inspira esse movimento é o imenso comentário corânico feito por Said Kutu que interpreta versículo por versículo dando um sentido de ativismo político a cada um deles no caso da teologia da libertação ocidental nós podemos dizer que ela é herética que ela é um desvio da tradição mas nós não podemos dizer a mesma coisa da teologia de Said Kutu porque ela é uma interpretação teológica perfeitamente viável ela não pode pretender ser a única interpretação possível mas não há meio de impugná-la por completo então ele escreveu esse comentário em 30 volumes chamado A Sombra do Corão existe uma tradução inglesa completa um dos preceitos fundamentais é um versículo corânico que diz Tirano é aquele que permite o que Deus proíbe ou proíbe o que Deus ou permite o que Deus proíbe ou permite o que Deus proíbe mas a palavra Deus não é bem adequada porque Allah não quer dizer Deus Allah tem um artigo lá significa a divindade Allah não é uma pessoa como Deus Pai, Deus Cristo, Deus Espírito Santo é uma noção abstrata e ainda tem livro nos templos islâmicos correspondente ao altar é um espaço vazio cavado na parede para aludir, vamos dizer, a uma espécie de ausência que é ao mesmo tempo uma presença universal da definição de tirano como está no Corão Said Kutu deduz muito corretamente que todo governante não islâmico é um tirano e que portanto, segundo ele a primeira obrigação de todo muçulmano que vive num país não islâmico é derrubar o governo só sendo dispensado a desfazer se a coisa foi impossível isso quer dizer que todo o país islâmico governado por um governo leigo ou não expressamente comprometido uma fraternidade islâmica está condenado desde 1930 é a fraternidade islâmica que é a mais poderosa organização política e praticamente é a única entidade que tem o monopólio da formação dos militantes em todo o mundo qualquer novo convertido ao islâmico recebe imediatamente a oferta de passar seis meses no Paquistão para adquirir sua formação de militantes com tudo pago pela fraternidade islâmica esses não são terroristas o total de militantes aqueles que vão se dedicar a atividade terrorista são a fração mínima mas sem esse fundo de militância espalhada por todo quanto é lado o terrorismo seria impotente Lenin já definiu o terrorismo como propaganda armada cujo objetivo é fortalecer a propaganda desarmada usualmente na mídia ocidental se fala muito da distinção de muçulmanos radicais e muçulmanos moderados mas moderado e radical são noções quantitativas e não substanciais todo e qualquer militante islâmico ligado de algum modo à fraternidade islâmica ele pode ser radicado pode ser radical ou moderado trocando de posição muitas vezes na sua vida conforme a função que lhe tem na prática é impossível distinguir quem é moderado e quem é radical porque não se trata de correntes ideológicas distintas mas de funções diferentes dentro do mesmo estilo estratégico no ocidente nós estamos acostumados a pensar em termos de liberdade religiosa mas a questão é que em árabe não existe sequer uma palavra que signifique religião a palavra que se usa é DIN e DIN quer dizer uma lei universal obrigatória para toda a humanidade isso quer dizer que o islâmico não é uma religião o islâmico é um estado universal isso quer dizer que onde quer que o islâmico se instale você tem um estado dentro do estado não há como escapar dessa situação os primeiros a cair evidentemente são aqueles países de origem islâmica que por influência ocidental tem um estado laico esse estado não pode por definição não pode durar e nós estamos vendo a queda de todos eles ou seja a fraternidade islâmica está primeiro terminando de tomar posse do seu próprio território para preparar e fortalecer a expansão mundial